Aí elas se perdem, entram no clima, entram no clima da putaria O DJ Papu tá lançando o mandelão, tá lançando o mandelão Isso, deixa rolar, deixa rolar sacanagem Olha só vem capiranha, pra ganhar lhe a catucada Olha só vem capiranha, pra ganhar lhe a catucada Vem dar nada, nem dar nada, com a carinha de safada Me bebe, me bebe, me bebe, me bebe, me bebe Aí ela se perde, entra no clima, entra no clima da putaria Só um pouquinho de putaria, isso, deixa rolar, deixa rolar sacanagem Olha só vem capiranha, vai ganhar lhe a capucada Olha só vem capiranha, vai ganhar lhe a capucada Vem da medanada com a carinha de sapada 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 Vem da medanada com a carinha de sapada